Fala galera, aqui quem fala vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e gurizada nesse vídeo eu vou comentar mais assuntos e novidades bem interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale já que a atualização de hoje da versão 16.10 trouxe algumas coisas bem bacanas aí para serem discutidas e para começar eu quero falar das mudanças nas espingardas no vídeo de ontem eu falei que hoje na atualização ia ser aderfado então a espingarda primal iria ser bufada a espingarda improvisada e olhem só as mudanças a espingarda primal foi bufada, foi nerfada na verdade no fire rate de 2.7 agora 2.3 ou seja, ela dá os tiros mais devagar, tá ligado? então tem uma mudança bem importante, a galera estava reclamando bastante que essa espingarda estava muito roubada vão ver se depois dessa mudança o feedback vai ser positivo ou não e olhem só as mudanças de buff na espingarda improvisada a equipe dela agora é mais rápida, ou seja, quando você muda de arma, troca de arma e vai para a espingarda improvisada você puxa ela mais rápido do que antes, o tamanho do pente aumentou de 2 para 3 essa mudança aqui é muito importante porque 2 tiros era muito pouco agora você pode dar 3 tiros antes de recarregar e o tempo de recarga agora é 5% mais rápido uma mudança não tão significativa assim, mesmo assim claro, um buff bem importante aí na espingarda improvisada então se você não gostava muito dela, agora você pode testar, quem sabe você goste após essas mudanças aqui então já deixe embaixo nos comentários o que você achou aí do nerf da espingarda pro mal e do buff dessa espingarda improvisada, se você gostou ou não e aproveitando o assunto de itens, eu quero falar sobre o reciclador que hoje foi vazado como eu comentei no vídeo mais cedo, mas agora eu quero falar de algumas estatísticas do item que foram vazadas também e como dá pra ver ele foi encontrado de 3 raridades diferentes, raridade rara, épica e lendária olhem só, raridade rara, utiliza munição sucata, exatamente, esse reciclador vai ter como munição sucata uma parada bem diferenciada, eu não sei como isso vai funcionar, mesmo assim um detalhe interessante tempo de recarga 2 segundos, tamanho do pente 3 e dano 75 raridade épica muda apenas o dano para 79 e raridade lendária também aumenta apenas o dano para 83, como dá pra ver na tela então fique ligado porque pelo jeito esse item ainda não se encontra no jogo, ele vai ser lançado em breve então assim de fato que ele foi colocado no jogo, eu vou comentar com vocês no canal e pra encerrar então o assunto de itens, eu quero falar sobre esse ovo que também foi encontrado nos arquivos que vai ser lançado, eu também não tenho certeza se ele já se encontra no jogo mas eu acredito que não, de qualquer forma, olhem só que item super interessante é um ovo, como dá pra ver, você pode carregar no máximo 15 por slot na mochila e dano é de 40, só que esse dano, se eu não me engano, é vida que você consegue consumindo o ovo e além dele dar escudo, ele também dá o efeito de gravidade baixa, tá ligado? o efeito, no caso, das pedras, pula uma parada bem interessante por isso se chama ovo quicante, alguma coisa assim então fique ligado porque esse ovo vai ser colocado no mapa em breve com certeza vai ser um item consumível bem diferenciado também em homenagem, é claro, a Páscoa que está quase chegando e pra quem não percebeu, hoje teve algumas mudanças no mapa realmente, né, foi pouca coisa mesmo assim eu vou mostrar agora para vocês olhem só, no centro do mapa, né, perto ali da cachoeira agora pode ser encontrado essa nova construção, né, essa pequena casa aí do xerife e lá no parque agradável, a gente pode encontrar essa barricada, essa barreira, tá ligado? ali do lado do posto de gasolina, perto também, aí da casa do doguinho então tá aí, né, duas mudanças interessantes que aconteceram hoje aí no mapa, né como eu disse, não é muita coisa, mesmo assim, eu queria compartilhar com vocês e a outra mudança, né, que realmente essa aqui não importa muito mas enfim, né, no topo da montanha, no centro do mapa onde ficavam, né, os ovos de Velociraptor agora ainda se encontram ali, mas como dá para ver eles já estão, né, 100% quebrados porque hoje, claro, né, chegou o Velociraptor aí no mapa, né, sendo um novo animal e já que eu estou aqui no assunto do Velociraptor para quem não sabe, quando a gente elimina ele a gente consegue quatro ossos e dois pedaços de carne, tá? ou seja, no momento, é o melhor animal, né, para a gente poder eliminar a gente consegue, né, bastante coisa até eliminando o Velociraptor e a gente também pode domar ele, né, utilizando, então, a capa do caçador, ok? e com a chegada desse novo animal a Epic Games fez, né, um trailer dedicado, então, ao lançamento do Velociraptor que eu já vou colocar agora para vocês, né realmente a Epic Games manda muito bem nos trailers como sempre, né, ficou muito bem feito conferem só o trailer ficou muito legal, né, não tem como negar mas coitado do Peixoto, né, ele estava ali bem de boas e simplesmente o Velociraptor foi atacar ele, tá ligado? deu a entender que o Peixoto, né, foi para o céu depois aí dessa cena e eu não sei o que está dando com a Epic Games, né, porque no trailer aí da temporada o Bananão, né, foi explodido o Miausco, aparentemente, né, aí foi eliminado pelo Predador então a Epic Games está gostando aí de eliminar, né, esses personagens bem conhecidos aí na comunidade, né, enfim, né, coitado do Peixoto nesse trailer do Velociraptor pelo jeito ele se deu muito mal e, manos, olhem só, outra parada que eu separei aqui é sobre um item secreto que hoje foi adicionado nos arquivos do jogo de acordo com o Licker Firemonkey foi colocada uma 13ª recompensa gratuita, né, recompensa secreta que tem a ver, né, com a skin do Neymar bom, todo mundo sabe que o Neymar é a skin extra, né, a skin secreta e dessa temporada do Paz de Batalha já foi revelado, né, que é o próprio Neymar claro que a skin, de fato, não foi vazada ainda mas esse novo item secreto que foi colocado no conjunto do Neymar é um brinquedo e, manos, uma teoria que está circulando bastante na comunidade e que, na minha opinião, né, sinceramente faz muito sentido é que esse brinquedo, né, que hoje foi colocado sendo uma nova recompensa do Neymar é a própria bola brazuca, né, a bola da Copa do Mundo de 2014 aqui no Brasil porque, só refrescando a memória de vocês, né, nos teasers dessa temporada apareceu duas vezes a bola brazuca então tudo indicava, né, já antes que ela poderia ser lançada e agora que foi colocado essa 13ª recompensa secreta, né, que é do conjunto do Neymar tudo indica que é a bola brazuca, né mas, por enquanto, claro, nada confirmado se tiver mais informações no futuro, né, obviamente eu vou comentar no canal com vocês mas já fica esperto, né, porque pelo jeito o Neymar vai ter muitos itens aí fazendo parte do conjunto dele e pra quem não sabe, manos, hoje lançou novos desafios referente ao Pináculo, né, chamado Tarefas do Pináculo e se vocês não completaram os desafios, né, são bastante desafios liberados hoje que você consegue experiência dá uma conferida no canal, né, mais cedo eu postei um vídeo mostrando, né, como que se faz todos os desafios, né, tudo resumido em apenas um vídeo tenho certeza que vai te ajudar bastante, tá só que uma parada importante é que alguns desafios estão bugados aí para a comunidade olhem só o que a Epic Games colocou no Twitter estamos investigando um problema que faz com que jogadores não consigam repetir as tarefas do Haas e da Tarana no Pináculo e não possam progredir traremos mais informações assim que isso for resolvido então, pelo jeito, né, se você tá sofrendo com esse problema que você não consegue, né, progredir nas tarefas aí do Pináculo liberado hoje você vai ter que esperar nesse problema ser corrigido aí pela Epic Games assim que, né, que for solucionado, é claro, eu vou comentar no canal com vocês também mas lembrando novamente, né, se você tiver alguma dificuldade em fazer um dos desafios do Pináculo liberado hoje dá uma passada no canal, né, mais cedo eu postei um vídeo dando dicas tenho certeza que vai ajudar demais mas então é isso, galera espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo deixem embaixo nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui pra você ficar ligado que muito em breve dois novos itens vão aparecer no jogo o reciclador, né, como eu falei vai utilizar a sucata como munição aparentemente, né, um item bem diferenciado não faço a menor ideia, né, como que ele vai funcionar e também vai aparecer, né, muito em breve também aí o ovo de Páscoa, né, sendo um novo consumível como eu já falei pra vocês ele vai ter no poder especial de gravidade baixa e claro, quando você consome, né, você consegue escudo também uma parada bem legal aí e se você gostou do vídeo, mano, deixa o likezão aí porque não custa nada e me ajuda muito e também mande pros seus amigos pra todo mundo ficar ligado em assuntos e novidades bem interessantes, né da atualização que teve hoje no jogo aí da versão 16.10 e pra todo mundo ficar ligado que vai ter um brinquedo, né fazendo parte do conjunto do Neymar uma nova recompensa secreta, né, pelo jeito vai ser então a bola brazuca, né da Copa do Mundo aí de 2014 então é isso, mano, aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu, falows e eu fui!